Os meus pais se separaram e eu ainda era muito nova. O meu pai, ele casou, teve uma filha, foi viver a vida dele e a minha mãe continuou solteira. Isso eu tinha uns 6 anos de idade. Até que um dia uma vizinha chegou na minha mãe falando que tinha um rapaz pra apresentar pra minha mãe. Minha mãe conheceu esse cara e de pouco a pouco eles começaram a se envolver e começaram a namorar. Esse padrasto, ele era super divertido. Eu era uma criança, né? Tinha 6 anos. Então ele chegava me dando cheio de brinquedos, doces, bombons, coisinhas. Nossa, pra mim ele era o melhor padrasto do mundo. E ele era um cara legal e divertido. Só que com o tempo ele começou a se mostrar muito alcoólatra. Ele bebia, aí dava vexame, aí brigava, aí minha mãe discutia, aí fazia feiura. E começou um ciclo, um ciclo vicioso dentro do ambiente em que eu vivia. Onde ele bebia, ele brigava com a minha mãe, aí eles decidiam que queria separar, aí ele se arrependia. Aí ele bebia, aí ele brigava com a minha mãe, aí decidia se separar e voltava. E sempre era aquele mesmo padrão comportamental. Até aí tudo bem. Quando eu fui chegando mais ou menos nos meus 11 anos de idade, eu tive a minha menstruação. E eu comecei a desenvolver de corpo, de tudo. E aí o meu padrasto, ele começou a mudar o comportamento dele comigo, né? Ele começou primeiro a brincar de pega-pega. Só que 11 anos de idade é uma idade muito nova pra uma menina menstruar. E também é muito criança mentalmente. Eu ainda não sabia de muitas coisas da vida. E teve vez assim, dele vir, dele brincar, dele querer apalpar, dele fazer graça. Teve um dia que a gente tava brincando, tipo de pega-pega, de coisas assim. E ele me pegou com muita força e me sentou no colo dele. E ele pegou no meu peito assim e começou a brincar, tipo apertar o meu peito. Na hora, tipo, ri de brincadeira. Tipo, achei aquilo estranho, não sabia muito o que que tava acontecendo, mas eu só consegui ter a reação de risada mesmo. E eu fiquei mal com aquela situação, fiquei, tipo, sabia que alguma coisa não era normal do que tava acontecendo. Beleza. Aí teve um dia que eu tinha ido pro colégio e quando eu voltei, meu padrasto não tava em casa. E não tinha nada dele em casa também. E eu perguntei pra minha mãe onde ele tava. E minha mãe virou e falou que tinha mandado ele embora porque ele tava bebendo muito, tava dando muito trabalho pra ela e não queria mais. E tinha mandado ele embora. E beleza, eu continuei na minha. Normal. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu tava navegando na internet. E eu comecei a ver um vídeo de uma garota que conta histórias na internet. E quando ela contou a história de um padrasto, eu me vi na história desse padrasto. E eu falei, cara, eu passei, eu passei pelo mesmo. Não foi um estupro, mas foi um assédio, foi um abuso. E tipo, se a minha mãe não tivesse mandado ele embora, até que ponto isso poderia ter chegado? Até que nível isso poderia ter chegado? E eu comecei a ficar muito mal com a situação. Comecei a rejeitar o meu corpo, o meu peito, os meus seios. Eu carreguei todo um peso dentro da minha cabeça. Mas depois eu comecei a entender que eu não tinha culpa do que eu estava passando. E que, graças a Deus, a minha mãe mandou ele embora. Graças a Deus, antes de que ele pudesse fazer algo pior comigo, a minha mãe já deu um perabunda dele e já não vivia mais no meio da gente. Mas isso me faz refletir que muitas das vezes a gente não tem reações por conta da minha risada, né? Porque na hora eu ri. Então, acho que o que eu fiquei mais mal com a situação foi eu não ter impedido ou não ter tido uma reação porque eu não tinha conhecimento. E pra mostrar que muitas das vezes, quando a gente encontra pessoas que passam por traumas, por problemas na vida dela, a gente pode ter uma identificação na gente e fazer com que a gente se analise, analise a nossa vida e a nossa história. Graças a Deus, minha mãe separou desse cara. A minha história é feliz. E é só pra dizer mesmo e agradecer muitas das vezes os conteúdos legais que alguns influenciadores postam na internet e que faz com que jovens como nós fiquem alerta e aprendam a se defender do jeito que, por exemplo, eu não sabia. Eu comecei a aprender com esse canal. E também a ter reações futuras, já que eu não consegui ter uma reação passada. Oi, my cats. Bom, eu escolhi essa história por dois pontos. A primeira, porque graças a Deus, antes mesmo do que o padrasto pudesse fazer algo com essa garota, a mãe conseguiu, sei lá, fazer o universo, conspirou pra que a mãe mandasse esse cara embora. Glória. E a outra parte é que mexeu muito comigo, né, gente? Eu fico muito emocionada de ver que eu, querendo ou não, incentivo positivamente alguns jovens e adolescentes. A gente tá aqui pra isso, pra ensinar vocês a reagirem, a aprenderem, a entenderem. Às vezes a bater um papo que a mãe e o pai da gente não batem porque o avô e o avó não bateu com eles, então eles não sabem como conversar com vocês e eu tô aqui muitas vezes pra isso. Fico muito feliz que, de certa forma, existe um feedback e uma reação positiva das minhas ações aqui no canal. Só quero dizer pra essa menina que no final do vídeo ela fala que ela, às vezes, tem dificuldade de olhar pro peito dela, pro corpo dela, né, de aceitar o que passou. Eu só quero te dizer que tá tudo bem você também querer apagar isso da sua mente, você também trabalhar pra esquecer isso que aconteceu, orar e querer com que você se sinta limpa, purificada, porque você não teve culpa, tá? E é muito legal e muito bonito você reconhecer que aqui no canal você teve um aprendizado e tentar usar a sua história pra alertar as pessoas mais novas. Então, seu padrasto chegou a te tocar, tocar nos seus seios, mas graças a Deus ele não passou disso porque a sua mãe teve uma reação. Então, se apegue à reação que a sua mãe teve, se apegue à sua mãe ter mandado esse cara embora, agradeça pela sua mãe ter tomado essa escolha e não fique focada e traumatizada apenas pelo momento que ele fez algo com você, né? Tenta dar valor também no que você vive hoje e usar essa história pra ensinar outras meninas a não deixar ninguém tocar nos peitos, tocar nas bundas, porque você é uma pessoa que consegue hoje abertamente falar disso, porque você foi vítima. Então, lembre-se, vítimas elas são poder, vítimas tem poder de colocar o agressor no lugar, de ensinar uma sociedade como se comportar, de passar pro próximo a sua própria experiência, de me contar essa história no canal e fazer parte desse time incrível que a gente é. Então, muito obrigada, me manda sua história também, se você já aprendeu coisas no canal, se você aprendeu, alertou, descobriu o que você passou, a experiência que você teve comigo aqui no canal, me mande pra eu contar mais histórias. Nossa, caraca, é história nossa, né? Tipo, isso é muito gratificante. Pra eu trazer aqui no canal, espero que venham histórias boas também, em nome de Jesus. Mas, obrigada, curta, comenta, compartilha. Um beijo, até o próximo vídeo.